Ontem, conforme esperado, tivemos um aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Um aumento de 0,25 pontos, ou seja, a taxa saiu de 10,50 para 10,75. E aí, quando isso acontece, eu recebo mensagem de clientes e de outras pessoas que me seguem nas redes sociais perguntando, e aí, e agora? O que é que isso muda nos meus investimentos? Coisas desse tipo. Se você tem uma carteira bem montada, isso não muda nada na sua vida. Se a carteira está bem montada, está bem balanceada, está bem diversificada, isso não muda absolutamente nada, sua carteira está pronta para esse cenário, dado que não tem nenhuma novidade, isso era completamente esperado. Segundo ponto, hoje de manhã, o EWZ, que é o Índice de Ações Brasileiras Negociadas nos Estados Unidos, abriu em forte alta. E por que as ações brasileiras estão subindo se a taxa de juros aumentou e deve aumentar ainda mais? Não deveria ser o contrário? Em geral, quando a taxa de juros sobe, a Bolsa cai, em geral. Mas por que isso não aconteceu agora? De novo, porque essa decisão era mais do que esperada e, além disso, se você ver aqui atrás na curva de juros, não dá para ver exatamente muito bem, mas eu vou colocar um gráfico aqui. No curto prazo, a gente vê um aumento da taxa de juros que poderia prejudicar as empresas, mas no longo prazo a gente vê a taxa de juros caindo, porque isso é bom para o Brasil. Se o país está gastando muito dinheiro e a gente mantém a taxa de juros baixa, a inflação vai explodir. Então, no longo prazo, essa decisão foi muito boa.